Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Seu venho nos abençoar, nos proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados e abençoar todos os nossos familiares e amigos. Livrar a nós todo o mal. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Isaías, capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 22. Profecia contra a Babilônia. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amoz, contra a Babilônia. Ao sair um estandarte sobre o monte escavado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão para que entre pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo. O clamor de reinos e de nações já congregados, o Senhor dos Exércitos passa e revista as tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. O Ivaio, pois, está perto o dia do Senhor, vendo o Todo-Poderoso, como a assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrassem e apoderassem deles dores e ais e terão construções, como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para outros. O seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá e a lua não fará replandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abatirei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de orfeio. Portanto, farei estremecer os céus e a terra. Serás sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será atrapassado e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles o medos, que não farão caso de prata. Nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus as transtornou, nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O Arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras dos desertos repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátrios. Pularão ali. Há hienas uivarão nos seus castelos. Os chacais nos seus palácios. De prazer está prestes a chegar ao seu tempo. E os seus dias não se prolongarão. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que orou conosco aí. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um e cada um continuando orando conosco. Convido a todos a se inscrever no meu canal. Deixar o seu like, deixar o seu comentário. Quem foi inscrito, continue inscrito. E convido a todos também a participar do sorteio do canal. O canal terá um tempo para Deus. O nome do vídeo do sorteio é Informações sobre o Sorteio do Canal. E o sorteio é dia 12 de dezembro, às 19h. Que Deus abençoe cada um e boa sorte a todos. Que a paz do Senhor Jesus reine nas nossas casas. Lembrando, quando achar o vídeo, ouça o vídeo até o final. Para que vocês façam o comentário da forma correta. Igualmente, está já alguns comentários lá. Então, para não aprofundar muito, eu peço que todos ouçam o vídeo até o final. Para que façam o comentário da forma correta. O vídeo não é longo, o vídeo é pequeno. Não chega nem 8 minutos de vídeo. Então, o vídeo não é longo, o vídeo é pequeno. E que Deus abençoe cada um, hoje e sempre. Amém.